Olá, bom dia torcedor, bom dia, só quero fazer um adendo aqui e deixar bem claro, mas bem claro que a internet é uma via de mão dupla, assim como ela chega a notícia, ela sai, então esse recado, esse vídeo vai especialmente para os idiotas de plantão e os imbecis de plantão que acham que nós estamos levando dinheiro da portuguesa, tá bom? Só para você, especialmente para você, seu idiota, que não sabe como é que funciona uma equipe de rádio que está há 40 anos aí lutando na estrada para trazer o nome da portuguesa, para ter a tradição que tem, a equipe líder e agora surgindo aí, ó, me dá licença viu Guilherme Assunção, me dá licença Antônio Quintal, me dá licença Mirandinha, me dá licença Web Rádio Lusa, Anete Lusa, Lucas Ventura, enfim, todos que falam da portuguesa, eu sei da dificuldade que é para falar da portuguesa, nós sabemos, nós sabemos, está aí a Web Rádio Lusa ameaçando até de parar, porque não tem patrocinadores para ajudar eles a fazer o trabalho com a portuguesa, o trabalho que eles fazem, que é bom, trabalho legal, trabalho sério também, respeitado, o trabalho tem que ser respeitado, tá, o Quintal, seu programa Paixão Lusa, a portuguesa está dando dinheiro para você, Quintal? Não, tenho certeza que não, porque não tem dinheiro para dar para o Quintal, não tem dinheiro para dar para ninguém, também não dá dinheiro para a equipe líder, eu quero, devo satisfação para esses aqui, isso aqui chama-se pasta de texto, para quem não conhece, ó, isso é uma pasta de texto, vou até encostar o carro aqui, parar, para ler a pasta de texto para você, ó, eu devo satisfação para a Divena, concessionária Mercedes-Benz, para Marinhos Fernando, mais barato só se for de graça, eu devo satisfação para a Leografe, a gráfica digital, eu devo satisfação para a Rede Trevo de estacionamentos, Rede Trevo de estacionamentos, para a doceria Rio Branco, esse eu devo satisfação, a Leite GG, bom para mim, bom para você, que ajuda a portuguesa, que bota dinheiro na portuguesa e patrocina a equipe líder há muito tempo, eu tenho que dar satisfação para a Churrascaria Marginal Grill, onde a gente também almoça lá, eles não cobram, mas nós damos a nossa contribuição em palavras, em comercial, e ainda paga, e ainda ajuda a portuguesa, tá? Quero dar satisfação para o novo rumo, contabilidade, que também é o nosso patrocinador, a planificadora do Novo Rio Douro, está aqui o boné da Rio Douro, você acha que é de graça colocar o boné da Rio Douro na minha cabeça aqui? Ou é a portuguesa que me dá o dinheiro para me colocar o boné da Rio Douro na cabeça, o idiota, imbecil, tá bom? Então você acha que o restaurante Lela Estratoria, quem paga é a portuguesa? Hein? Você acha que o supermercado Santa Luzia, esse eu tenho que dar satisfação, supermercado Santa Luzia, Alexandre Manificação, a Bester Caminhões Barueria, a Bio Vida Saúde, e agora, graças a Deus, entrou a Sabesp para a equipe líder, graças ao Tata Muniz, ao esforço dele, e você, que é colaborador aí, ajude aí, se puder ajudar, ajuda os caras que falam da portuguesa, porque a portuguesa não tem dinheiro para pagar para ninguém, nós colocamos o dinheiro lá, amigão, nós pagamos o hotel, ajudamos a pagar o hotel da portuguesa, somos nós que ajudamos a pagar o hotel da portuguesa, nós, eu digo, Alexandre Bagos, equipe líder, com o dinheiro dos patrocinadores, tá? A viagem, tudo, tudo pago por eles, 40 anos, nunca precisou, dependendo da portuguesa, e os caras, as pessoas que falam da portuguesa, sabem a dificuldade que é falar da portuguesa, e agora eu sou obrigado a escutar, imbecil, idiota, vir falar que nós estamos viajando, comendo, bebendo, de graça, ah, vocês estão de brincadeira, vocês estão de palhaçada, e outra coisa, eu quero parabenizar aqui o Marquinhos Cabelo, Marcos, parabéns Marcos Cabelo, você falou uma coisa para mim, que eu nunca mais vou esquecer, nunca mais, olha, Paulão, tem que tirar o chapéu para esses caras que roubaram a portuguesa, viu? Porque roubar de quem não tem, é vilipendiar cadáver, sabe o que é vilipendio de cadáver? É isso, roubar quem não tem, é vilipendiar cadáver, e o Marcos Cabelo falou, soldado, os caras tiram de onde não tem, eles são espertos demais, entendeu? Então é isso, tá, seu idiota, então a internet é uma via de mão dupla, assim como ela vem, ela pode voltar para você, e eu tenho certeza, que você está ouvindo aí, viu? Tenho certeza, que você está ouvindo isso, se você não está ouvindo pelo meu face, que está bloqueado, você está ouvindo pelo face de outro, tá bom? E serviu para você, tá legal? Para vocês, tem uma dúzia de imbecil aí, uma dúzia, tá? Ninguém está levando dinheiro da portuguesa não, eu falo da Marianto por quê? A Marianto é a indústria de panificação, a portuguesa não tem dinheiro para comprar pão, e leite, rapaz, acorda meu, os frios da portuguesa é doado pela Barcelos, a gente paga três e ele doa três, ô, se liga maluco, não tem dinheiro para roubar não, pô, uma dificuldade do caramba, de você torcer para o seu time, você fica preocupado com essas picuinhas, por isso que o time está assim, o reflexo fica assim, meu, é impressionante, ou torcida que se preocupa com coisas que não tem nada a ver, sabe? Pô, pelo amor de Deus, onde já se viu um negócio absurdo desse? Pô, equipe líder, pô, olha aí, o sufoco, e a web, e a de luz, meu Deus, outra vez, Guilherme, desculpa, desculpa, cara, tá usando vocês como exemplo, mas é verdade, eu sei o sufoco que vocês estão passando, para manter isso aí, não é, para despesa de viagem, para pagar viagem, para pagar tudo, eu sei que é, pô, quantas vezes a gente ralou de ônibus junto, ralamos de carro junto, dividimos, dividimos o carro lá, naquela Copa do Brasil, lá nos quintos do inferno, nós dividimos o carro junto, pô, e agora, fica escutando imbecil, falando que estamos roubando dinheiro da portuguesa, ah, dá licença, faz favor,